A Federação Angolana de Andebal deseja a todos os amantes e a família do Andebal fastas felizes e um 2023 cheio de prosperidades. Desde já eu desejo a toda a massa associativa, aos nossos colaboradores, à família do Andebal, aos amantes do Andebal, aos meus colegas no geral, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que 2023 seja um ano de muito sucesso para todos nós e que coisas novas e boas apareçam para todos. Muito obrigada. A Federação Angolana de Andebal deseja a todos os amantes e a família do Andebal fastas felizes e um 2023 cheio de prosperidades. Patrocinadores Total Energia, Catoca e Sonils. Zona Económica Especial, Unitel, BAE, Pura.